Ah, mas eu morri? Hahaha, não. Eu digo quando acaba. Filha da puta, me enganou. Seu pau no... Ô, louco! Toma, então. Pra ficar esperto, parar de falar palavrão. Coisa feia do caralho. Ô, meu filho não pode virar uma formiga e entrar no cu dele igual nos aven... Minhoca. O que é entrar duro e sair mole? Macarrão. Ele já matou o general Benjamin Arrola. Cara, só o Power Guido, por enquanto, e o Thomas Turban. Nossa, que pequeno. Foi o que ela disse. Perfeito. Ih... Matou uma flor? Nossa, quase fui. Não, tá tudo loco. Hahaha, esse moleque é broken, cara. Moleque vira cachorro, vira urso. O meu aconteceu já duas vezes, virei boi. Aí é foda. Caralho, será que é o cara que virou boi, mano? Eu vou ter que levantar essa. Vai. Vem, entre. Eu já vou. Caramba. Porra, não tomei um de dano, hein? Atreus, espera. Esquece, ele não vai esperar. Mas vai, porque tem um item secreto lá atrás e eu vou voltar pra pegar. Cara, falei que ele parecia minha mãe, quando eu não queria ir pra escola, ela sim que ela me levava, mano. Não, 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 eu não fazia isso. Cara, tá muito duro o botão, mano. Ó a força. Ó. Preguiça, mano. Se eu quisesse fazer força, eu fazia academia, eu não jogava videogame. É, mas o Vasco subiu, cara. Vai, filho, cadê você? Vem mandar o tiro em to fly aqui. Gente, meu filho bugou. Meu filho bugou. Meu jogo. Meu jogo. Cara, jogo. Sacana. Meu jogo perdeu o sinal pra transportar meu filho pra minha...